Olha só, o programa está começando E nós temos nesta festa O programa adora uma festa, né? Eu sei que vocês estão falando isso Uma festa com mais de 2 mil convidados E olha que interessante Poucas vezes eu vi uma festa Premiar pessoas que tiveram um ótimo desempenho Nas suas funções Com, número 1, uma Lamborghini Número 2, seis Mercedes Depois, número 3, 72 relógios da marca Rolex E finalmente, 400 canetas Mont Blanc Bem, pelo número de prêmios Vocês já avaliaram o tamanho desta empresa Eu estou me referindo a Bebon A Bebon Que tem só 3 meses de vida E que está fazendo esta noite especial Confraternizando todos aqueles que se ligaram Na sua ideia A mestre de cerimônias vai ser a Ana Rickman Que daqui a pouquinho está chegando E nós teremos o Top 100 Bebon Reunindo os maiores líderes da empresa Me acompanhem Que vocês vão saber O que significa Bebon Para quem ainda não sabe E vão entender Como esta empresa Em tão pouco tempo Está fazendo tanto sucesso Olha que bom Estou me encontrando com o Edinaldo Bispo Que é o diretor de marketing Da Bebon E eu estou querendo Informar o meu telespectador Edinaldo Afinal de vou Eu quero que você me conceitue E explique Ao telespectador O que vem a ser Exatamente a Bebon E a razão Dessa magnífica festa Que vocês estão fazendo Tudo bem? Tudo ótimo, Maurinho Um prazer grande Ter aqui você Conosco nesta noite Agora sim a noite vai acontecer Agora sim a noite vai acontecer Já está acontecendo Já está acontecendo, é verdade E o que você está vendo aqui É um negócio que é feito de pessoas E esse é o grande diferencial da Bebon O nome já diz É muito bom o negócio Mas por quê? Porque nós ganhamos dinheiro Nos divertimos Realizamos sonhos Ajudamos pessoas a crescer E levamos segurança a Mauri Porque o nosso produto é segurança Nós trabalhamos com rastreadores Claro que tem outras linhas também Mas hoje a gente está aqui comemorando O lançamento da nossa divisão de rastreadores Rastreadores para automóveis Rastreadores para automóvel Para frota Para família Para pessoas Para segurança pessoal Entendi E esse é o nosso negócio E a gente se diverte Porque hoje aqui Nós estamos comemorando Os top 100 Os 100 maiores líderes do nosso negócio Nos últimos dois meses Hoje Os que mais se saíram bem Nos contatos, nas vendas Nas vendas, nos contatos Mas principalmente Os que mais se saíram bem Na formação de equipes Levando o nome da Bebon Para esse Brasil todo O Edinaldo E como é que esse rastreador Vai com Sobre que título Sobre que nome ele entra no mercado Está no mercado Sim, o nome é Bebon mesmo É Bebon mesmo É Bebon com a chancela Da Embracista E com o selo da Anatel É totalmente regulamentado E esse é o nosso negócio O nosso negócio é focar Na segurança patrimonial Mas principalmente Na segurança das pessoas E Dá a possibilidade De a gente ganhar dinheiro com isso São Mauri Está aqui o exemplo de hoje E a Bebon só está com 3 meses de vida Ela é Ela é do grupo Embracista Que é um grupo conhecido E respeitado Já tem 16 anos Mas a Bebon está com 3 meses E já está fazendo Essa revolução toda Sim, a Bebon está com 3 meses Nós somos A chancela do Embracista E a chancela também Da Unipex 1000 Que é a nossa rede de franquias Que faz parte também Do nosso grupo Mas 83 dias hoje 83 dias hoje Nós temos que ampliar o espaço Para poder receber Os nossos líderes Os campeões As pessoas de sucesso Que estão transformando O nosso negócio Eu quero entrevistar o campeão O que está ganhando O prêmio máximo É verdade O prêmio máximo Mas vamos repetir Eu já disse para eles Mas o que é que A Bebon hoje está entregando Nessa noite Eu poucas vezes vi Uma festa Tão faustosa como essa Tem uma Lamborghini Uma Lamborghini Seis Mercedes 72 Rolex Relógios Rolex Relógios Rolex E aproximadamente 400 Montblanc Canetas Montblanc Canetas Montblanc É o mimo Porque nós trabalhamos Com marketing multinível E no marketing multinível A gente reconhece as pessoas Por um mimo Através de um mimo É multinível sustentável Multinível sustentável Porque é algo que começa hoje E vai perdurar Vai continuar Porque não adianta Ganhar dinheiro somente hoje O que nós queremos É mudar a vida Das gerações futuras Dos campeões de hoje Esse é o nosso objetivo Oferecendo sempre Bons produtos Bons produtos Bons produtos Parabéns Edinaldo Obrigado Maurício Vamos festejar Bebom Vamos festejar Bebom Vamos festejar E aqui está o grande Anfitrião da noite Autor da ideia João Francisco Parabéns João Francisco Parabéns Ele é o presidente Da Bebom E eu estou muito impressionado Com o case da Bebom Porque afinal de contas Você já tem hoje 200 mil associados É uma maravilha Parabéns João Francisco Em pouco tempo Em pouco tempo Em três meses Em três meses Do dia 25 de fevereiro Até hoje Alcançamos a marca record No país Em 200 mil associados Esperamos até o final do ano Bom Mas nada me surpreende Mais na Bebom Com esse pessoal Que você vai até estar vendo aí Olha só Dava geral aqui Olha Nós temos o que? Mais de 2 mil convidados Mais de 2 mil Tem gente lá fora Tentando entrar inclusive Mas hoje nada nos surpreende Porque nós achamos Que até o final de dezembro Nós teremos aí Um milhão de associados Um milhão? Um milhão Que maravilha Provavelmente Antes desse prazo Porque em três meses Alcançamos 200 mil E só estamos começando Agora João Francisco Qual é a estratégia Para conseguir Sucesso Tão rapidamente? Primeiro Nós respeitamos Todas essas pessoas Cada uma delas Fazem parte da empresa Eu converso com cada uma Delas pessoalmente No telefone Até por mensagem Respondo os e-mails Ou seja Eles tem o mesmo respeito Que a minha família tem Eu os considero Minha família E o desenvolvimento Constante do nosso grupo Em produtos Que fortaleça cada vez mais A experiência E o trabalho deles Sempre garantindo E sustentando Inclusive O principal produto Da Bebom Hoje É esse rastreador Que eu tenho aqui Nas minhas mãos Para automóveis Eu posso João Francisco Te pedir Para você explicar Claro O rastreador É um rastreador blindado Inclusive Foi desenvolvido Para a área náutica Também É utilizado Em todos os meios De transporte Caminhões Transporte Controle de frota Controle de tráfego Até mesmo Aéreo Bagagens Alguma coisa Nós temos esse rastreador Que ele é um rastreador fixo E nós temos também O individual Que é por bateria Que dura até 60 dias Sem carga Inclusive Alguns policiais Usam até mesmo Para investigação Então O empresário Por exemplo Ele usando O seu rastreador pessoal A sua segurança Vai sempre saber Onde ele está Sempre Tem um Inclusive Nós fazemos muito Monitoramento Rastreamento VIP Isso garante A eles Porque nós temos Um profissionalismo Muito grande Na área de resgate Atendimento De ocorrência Assim nisso Contamos com aeronaves O resgate terrestre E aeronáutico também Você vai anunciar Novos produtos Hoje Você já pode Antecipar aqui Para eles Nós estamos trazendo A plataforma De industrialização Dos Estados Unidos Da Califórnia Para o Brasil Na cidade de São José Do Rio Preto E no desenvolvimento De alguns produtos Com alta tecnologia Inclusive com inteligência embarcada Alguns produtos Exclusivos no Brasil Só da Bebon Não vai ter no mercado A não ser A família da Bebon E eles é que vão vender? Só esse pessoal Que você está vendo Só eles Quais são os próximos passos Da empresa O João Francisco? A Bebon Ela é formada Por um pool De empresas É o grupo Embracista Que é dona da Bebon Unipex Mil Nós temos indústria De confecção Indústria de café Também E tudo isso Voltado a esse pessoal Que é o marketing Venda direta Então os passos É sempre fortalecimento Da rede Em franquias Expansão de franquia Para que dê atendimento Às boutiques Unipex Mil Bebon Também que nós vamos inaugurar Alguma Dentro dos próximos dias Uma em Dayatuba Outra no Rio de Janeiro Em Brasília E por aí vai Vamos alcançar o Brasil E também iniciando A partir de junho Já a expansão internacional Em toda a Europa Posso colocar o site aqui Da BQA do Bebon Não é? Aí está Aí está João Francisco Parabéns Maravilhosa festa Parabéns pelo seu sucesso Empresarial Obrigado E muito obrigado Pela tua presença E toda a sua equipe aqui Vamos continuar vendo a festa Está maravilhosa Zé Luiz Ribeiro O Luiz Francisco Ele consegue reunir Tanta gente bacana Criar um evento Tão fabuloso Como esse E a gente está sempre juntos Somos amigos E estamos sempre cobrindo aqui Que bacana O que ele está fazendo Bacana Os presentes que ele está dando Quem dá presentes Dessa magnitude Eu queria a Lamborghini Para mim Eu também queria A Lamborghini Mercedes Tem prêmio bom demais Um Rolex Também está bom Uma Mont Blanc Tem Mont Blanc também Tudo muito bom Eu não ia falar Eu deixei ele escondidinho aqui Aqui está o Camargo Que vocês também conhecem O da Alfaiataria Camargo Aliás De toda a diretoria Da Bebom Acho que todos os smokings Porque todos os premiados E os da diretoria Vieram em Black Tie Tudo com a sua assinatura Parabéns Tudo Camargo Alfaiataria Que vai ser um dos presentes Que eu estava falando Vai ser uma das premiações Um terno sob medida nossa Você vai também oferecer isso? Vou também Um terno sob medida Com tecido dormé Que é top lá Nosso Mas para mim é um grande prazer Eles são amigos nossos Há muito tempo São grandes incentivadores De garra De fibra Motivadores Como profissionalmente falando E para mim é um grande prazer Estar com você também Aqui né Maurinho? Você vai fazer um desfile em Brasília? Amanhã eu faço um desfile em Brasília Para noivos Vou levar o Luciano Zafir Está bem legal Prazer em Pedro aqui Você está de Camargo? Você também está de Camargo? O mundo usa Camargo? Sempre Camargo André, você saiu Da tua atividade jornalista Para ficar ao lado do Zé Luiz Na revista Elite? É, na verdade Não exatamente na revista Também Né? Mas A gente tem projetos em TV Porque eu sou de televisão Né Maurinho? Eu trabalhei muitos anos Na TV Bandeirantes Trabalhei muitos anos Na Rede Globo Fui editora do SPTV Apresentei o SPTV Fiz reportagem Então assim A gente está unindo as experiências Que ele tem de revista E eu de televisão Para fazer um programa juntos E tem muitos projetos por aí Viu, Maurinho? Olha, a revista Elite Focaliza muito viagens E tem um projeto aqui Que está nascendo aqui Que eu também não posso contar Mas que envolve Um desfile do Camargo Numa cidade maravilhosa Fora do Brasil Com a cobertura deste programa E da revista Elite Não é? Não pode falar mais nada Além disso Por enquanto não Por enquanto não Vem coisa boa Vem coisa boa Vem coisa boa Vamos levá-lo para esse lugar E para um outro Um pouquinho mais longe também Vai para lá Vamos continuar vendo a festa Está ótima Olha que inveja Foi o Fabiano Montarroios Que ganhou a Lamborghini Porque ele teve O melhor desempenho da empresa Ao longo desse tempo Está ao lado da sua mulher Que se chama? Anaxágora Não é verdade Fala de novo Fala de novo Anaxágora E seu nome? Nome grego É o nome de uma deusa grega E como é que ele te chama em casa? Fabiano Amor Fabiano, parabéns Que bacana Parabéns pelo seu trabalho Eu quero saber Como é que foi a tua estratégia Dentro da Bebom Para você Ficar em primeiro lugar E daqui a pouco Receber a Lamborghini É Acho que um princípio Do nosso sucesso É a família Até fala Fabiano Você ganhou a Lamborghini Fabiano E a NAC Ganhada a Lamborghini A NAC Isso A gente trabalha em equipe Já há sete anos A NAC Parece uma sigla É o nome dela E a gente já trabalha há sete anos no mercado Eu acho que o segredo do nosso sucesso É o time É a equipe A gente sempre trabalhou muito focado nisso Claro, obviamente no início A gente busca os nossos próprios resultados A melhorar a nossa vida financeira Da nossa família Mas quando chega o momento Que você consegue isso Já não é mais o foco O foco se torna Principalmente ajudar as pessoas Então o nosso time É um time muito querido A gente ama demais as pessoas Eu acho que o nosso sucesso Vem desse princípio Do time E a gente valoriza muito Então A gente até brinca às vezes no treinamento Se eu me jogar de um prédio de 20 andares Todo mundo se joga junto E o time sempre vence junto Eu acho que é isso A gente está focado em ajudar as pessoas E esse é o resultado Eu só posso atribuir todo esse sucesso Primeiramente a Deus Eu acho que Ele tem nos abençoado grandemente Eu não posso deixar de falar dele Ele é o autor da nossa vida E graças a ele Que a nossa vida está prosperando E graças a Deus Que os nossos amigos e familiares Estão também prosperando com a Bebom Vocês estão casados há quanto tempo? Cinco anos Mas a gente Tem filhos? Tem filhos? Ainda não Ainda não Agora Quais foram os produtos Ô Fabiano Mais vendidos Ao longo desse tempo Para você Ser o campeão Dessa A festa inteira Aqui você é o number one Então O marketing multinível da Bebom Ele tem uma metodologia nova De se gerar negócio E o nosso produto principal hoje É o rastreador Então a gente A Bebom ela inovou Nesse estilo de fazer negócio E através desse produto Que é o rastreador Veicular Vão ter outros Com certeza vai ser anunciado aqui Mas é Não é só o produto em si É o time As pessoas É a alavancagem financeira Que o negócio gera Para a vida das pessoas Isso gera uma bola de neve Então A base de vocês é Recife Recife Hoje a gente está no Brasil inteiro Né Hoje nós temos grupos Vocês moram em Recife Somos em Recife São pernambucanos? Pernambucanos Pernambucanos Da gema Pernambucano Graças a Deus Parabéns Fabiano Parabéns Parabéns a você Parabéns a toda a sua equipe Obrigada Fabiano Montarroios O campeão Vai levar a Lamborghini Vai dirigindo até Recife Rapaz Não pensou nisso Não pensei ainda não Nunca dirigiu a Lamborghini Eu tenho que fazer um curso antes Chega rapidinho em Recife Mais rápido Acho que dá para chegar aí Meia hora mais ou menos Parabéns Parabéns Festão em Festão E agora nós vamos com a nossa Conexão Rio Convocar Bruno Chateaubriand e André Ramos Direto do Rio de Janeiro Onde 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 A CIDADE NO BRASIL